Tô lançando um solinho diferente Vai segurando essa RTC No paredão grave batendo Essa novinha, um burro gostoso Quando empinar eu fico louco Tô lançando um solinho diferente Bum, 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 bã Desce... Desce que desce, que desce, aí Desce, que desce, que desce aí Desce, que desce, que desce Eu quero ver você descendo aí Desce que desce que desce, aí Desce que desce que desce, aí Desce que desce que desce, eu quero ver você Eu quero ver, vai Tô lançando um solinho diferente Bum, bum, bum Bum, 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 bum HA-HA-HA